Tira a caixa Ah, eu sou o Lidogor Isso vai ser divertido Presta atenção Vamos lá Se você ouviu algum barulho Você aperta Aperta o B Aperta o B Ai, foi correto Ele passou Ele tá bem atrás dele Mas não dá pra pegar Vai Aperna no garoncho Vai Corre, corre, corre Tá soltado? Corre, corre, solta Sai, sai, sai Sai Viu, apareceu o ponto de escalação Vermelho Corre, corre Você pode botar caixa? Caixa Vai soltar Vai soltar, pai Vai, tira O que que é esse roxo? O roxo ele fica debaixo da terra Por quê? Porque ele fica A outra Vai, tira Tira caixa Vamos devagarzinho Vamos Cadê ele? Ele já foi embora Calma Olha o amarelo O amarelo tá por perto Pegou mais um Só tem quatro agora Calma Tem alguém Tem alguém Vai, vai embora Calma Passando por baixo Vai, pode sair Pode sair Ele tá protegendo ali A gente tá achando Tá achando Tá achando Tá achando Tá achando A gente tem que achar rápido Achou Vai, vai, vai Solta, solta, solta Solta, solta Solta o B B, B B de bola Isso Solta o B Ihh, capturaram Miguel Ovejo tá mais rápido agora Conseguimos Calar Tchau. Tchau. Ai, não acredito. Não acredito. Tchau, tchau.